Olá pessoal, uma grande alegria falar novamente com todas e com todos. Esse programa tem duas novidades. A primeira, que é o primeiro programa da nossa série, que acontece já com a campanha eleitoral em curso, acontecendo. Então, quero fazer esse convite a todos e todas, para que multipliquem a nossa mensagem, orai e vigiai. Esse é o segredo da vitória. E a segunda novidade, que eu já tenho o número oficialmente registrado, meu número é 400, 400, 400. Esse é o número com o qual a gente vai caminhar a partir de agora, nessa campanha eleitoral que será vitoriosa, com a bênção de Deus e o apoio de todos e todas. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui meu amigo, uma das pessoas que eu mais admiro no Maranhão, o professor Marcos Pacheco. Uma das virtudes da política é que permite que a gente forme equipes e com isso a gente aprofunde relacionamentos e aprenda muito. E eu sempre aprendi muito com todos e todas que trabalham comigo, e o Marcos Pacheco é um dos professores que, ao longo desse período do governo, me ensinou tudo o que eu sei sobre saúde pública, sobre política sanitária, passou pelas mãos do Marcos Pacheco e é esse convidado especial que está aqui hoje com vocês. Médico, foi vice-prefeito da cidade dele, foi deputado estadual, é professor, é doutor em políticas públicas, uma pessoa muito querida, muito respeitada. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Esqueci o mais importante, o marido da dona Simone. Então, muito, muito importante a tua presença aqui, Marcos. E nós temos feito aqui uma sequência. No último programa, falamos sobre segurança pública. E aí esteve conosco a coronel Augusta, que fez um trabalho muito bonito na Patrulha Maria da Penha, protegendo as mulheres, enfim. Falamos, sobretudo, sobre a lei Maria da Penha, porque aniversariou a lei na semana passada. E agora vamos conversar um pouco sobre saúde, política sanitária, que é um gigantesco desafio e até a terrível pandemia iluminou muito esse desafio. Eu quero agradecer a Alcione, que pelo que eu entendi aqui é fisioterapeuta, porque é Alcione físio, e ela falando da dignidade e importância da polícia militar e defendendo a instituição, dizendo que é uma instituição forte, organizada. A PM, muito obrigado, Alcione, pelo teu comentário. Assim como também o Diron, Diron, me perdoe, deve ser algo assim, ou Diron, deve ser Diron, e dizendo que nós temos dado voz e espaço às mulheres, e isso é muito importante na trajetória de um político homem. Muito, muito obrigado, porque os nossos dois primeiros programas foram com mulheres. Com as nossas suplentes, a Ana Paula e a Ludinha, duas suplentes mulheres, que é uma das marcas da nossa chapa, e da outra vez foi a Coronel Augusto. Então, portanto, você é o primeiro homem aqui a ser entrevistado. Marcos, a primeira questão que eu coloco para a tua consideração é sobre uma experiência que tu defendeste, tu me apresentaste, e que a gente concretizou. Força Estadual de Saúde. Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, o que foi a força, de onde surgiu essa ideia, e qual balança que tu fazes desses primeiros anos de atuação, dessa força que eu espero que tenha uma longa vida. Flávio, é um prazer muito grande estar aqui com você, que também é uma pessoa com quem eu aprendi muito, que eu acho que você é um exemplo completo de gestor, porque tem as três coisas que um gestor tem que ter, que é a sensibilidade, o conhecimento e a capacidade de gerenciar equipes. Isso é fundamental. Queria te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Bem, com relação à força, que foi uma ideia que você também abraçou com muito vigor, nada mais é do que uma extensão da assistência à saúde, porque, tradicionalmente, nós estamos muito acostumados com a assistência à saúde feita dentro de hospitais. Uma boa parte da população ainda acha que saúde é sinônimo de hospital, mas saúde é muito mais do que hospital. O hospital é, assim, digamos, o fim da linha da saúde. A saúde deve começar na comunidade. A gente tem que trabalhar para fazer uma saúde pública que ela seja de base comunitária, dar força, poder e conhecimento ao agente comunitário de saúde, fortalecer a atenção básica, que é dirigida pelos municípios, formar bem os médicos. O médico formado com essa visão, a visão da integralidade da assistência, quer dizer, quanto mais pessoas, mais próximo da comunidade, melhor. E a força é isso. A força nada mais é do que a unidade básica de saúde volante. Nós colocamos uma equipe dentro de uma picape, tracionada 4x4, e mandamos essas equipes em missão. Para onde? Para aqueles municípios mais carentes, mais vulneráveis, locais, a gente costuma dizer, locais onde só Deus e o povo estão. Então, foi para lá que nós mandamos essas equipes. Então, a força significa isso. É uma extensão da saúde para muito além do tradicional, que é o hospital ou mesmo a policlínica. Qual o balanço que tu fazes dessa ideia? Porque tem um ditado, um ensinamento que diz assim, a melhor maneira de matar uma boa ideia é executando-a mal. Então, a força é uma ótima ideia. Eu queria que tu falasse um pouquinho, dividir isso com os internautas, uma apreciação assim, sobre a execução. O que nós conseguimos fazer nesse período, com a força de um modo geral. E também eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a força quilombola, que é algo que é muito importante partilhar com todos, porque, como diz o dobramento disso que o Marcos acabou de falar, nós tivemos, no âmbito do programa Maranhão Quilombola, uma força, uma equipe, volante, como ele disse, dedicada exclusivamente às comunidades quilombolas. Fala um pouquinho para a gente como foi na prática. Essa é a boa ideia. É, na realidade, a ideia foi tão boa, Flávio, que o governo federal absorveu parte dessa ideia, apesar de ninguém comentar isso. E isso é uma ideia que, de certa maneira, a força procurou instaurar isso, quer dizer, levar as equipes médicas. Para você ter uma ideia, houve uns muitos depoimentos de pessoas que nunca tinham visto um médico aqui no Maranhão. Eu nunca vi um médico, eu estou vindo um médico pela primeira vez. E na minha casa, vindo aqui no meu terreiro, sentando no meu tamburete, conversando comigo aqui debaixo desse pé de manga aqui, isso é fantástico. Então, é realmente uma experiência interessante. E com relação à Fesma Quilombola, a ideia é a mesma, só que voltada para as comunidades quilombolas, que são, a rigor, as comunidades mais vulneráveis do nosso estado. São até mais vulneráveis do que determinadas comunidades indígenas. Para você ter uma ideia, na pandemia, por exemplo, a mortalidade entre os quilombolas foi muito maior do que entre os indígenas. Então, isso mostra como, de fato, a gente precisa ainda investir muito. O Maranhão, você sabe mais do que eu, o Maranhão é um estado muito grande, maior do que a Itália, um pouco menor do que a Alemanha, mas muito maior do que a Itália, e com uma população grande, 7 milhões de habitantes. Então, assim, temos muito o que fazer ainda. Tu achas que essa experiência da Força Estadual de Saúde Quilombola, ela hoje está na escala de quantos milhares ou dezenas de milhares de atendimentos, porque eu lembro que a Força Estadual de Saúde, pessoal, de um modo geral, passou de um milhão de atendimentos, é importante dizer isso, porque, para dar uma dimensão do esforço desses profissionais, e a Quilombola, eu lembro que a gente estava na Casa dos Milhares, tu tem esse número? É, na realidade, quando a gente fala atendimento, não quer dizer pessoas, porque a mesma pessoa pode receber 10 atendimentos, 8 atendimentos, dependendo da situação. Por exemplo, hipertensão de diabético, você tem que olhar todo mês, ou pelo menos de 2 em 2 meses. Então, num período de 6 meses, para o mesmo paciente, eu posso fazer 6 atendimentos. O conjunto dos atendimentos da FESMA Quilombola, hoje, já passa de 40 mil atendimentos. Então, é um montante importante e significativo para esta população. Essa observação que tu fizeste sobre o tamanho do Maranhão e sobre os desafios que isso implica, sempre resvala na questão estrutural do Brasil da desigualdade. E tu és médico já há algumas décadas. 35. E eu queria que tu relacionasse um pouquinho, antes de a gente entrar na pandemia, sobre essa relação entre política de saúde e desigualdade. É possível, hoje, você falar num modelo de saúde resolutivo, sem atenção básica, sem descentralização, porque nós somos muito cobrados o tempo inteiro sobre hospitais. A gente abriu uma montanha de hospital, você participou disso, todo mundo sabe disso. e foi importante abrir, foi decisivo abrir, foi acertado abrir. Eu diria quase que foi uma inspiração divina, porque ninguém sabia que viria pandemia e se não fosse essa regionalização, a gente não teria dado conta. Então, foi correto abrir todos os regionais, macro-regionais que nós fizemos. E agora, olhando assim, desigualdade, o que nós fizemos, força, hospitais, qual o passo seguinte? Tu dirias que é atenção básica, atenção primária, policlínica, como é que você consegue ter mais resolutividade tendo em vista isso que você apontou da desigualdade social? Flávio, é interessante isso, porque quando a gente reflete sobre isso, a gente percebe claramente que independente da ideologia do país, quer seja um país comunista, como o caso de Cuba, China, quer seja um país capitalista, como o caso da Inglaterra ou o próprio Canadá, o caminho é o mesmo, não muda. Ou você, ou a gente investe na atenção básica para qualificar o atendimento quando a pessoa não está ainda grave, porque se eu pego um hipertenso e atendo esse hipertenso todo mês ou um diabético, todo mês e vai lá no porto de saúde, recebe a medicação dele e ele faz os exames a cada seis meses e eu monitoro essa pessoa, ela não vai complicar. Se ela não complicar, ela custa para o Estado, para o poder público, ela custa, digamos, cinco mil reais por ano. Se ela complicar e for para a UTI, ela custa cinco mil reais a cada dois dias. Isso é uma questão aritmética, essa é a questão aritmética, quer dizer, do planejamento em saúde. Mas tem a questão da minha avó, da sua avó, o que a sua avó dizia, a minha avó dizia, prevenir é melhor do que remediar. E aí você pergunta, mas por que a medicina não é mais preventiva do que curativa? é porque a medicina ela casou com o capitalismo no começo do século XIX. Então, a medicina ela se mercantilizou, porque, por exemplo, é caro, você foi gestor, você sabe, é muito caro, tudo que se relaciona ao hospital, tudo que se relaciona a material médico hospitalar, é muito caro. Então, a gente precisa repensar esse modelo, o modelo está equivocado, a gente precisa investir mais na atenção básica e investir muito nessa retaguarda da atenção básica que são as policlínicas, que é o atendimento especializado. Porque de cada 100 pessoas doentes, Flávio, apenas duas ou três vão precisar de um hospital. As outras 97 não precisam de um hospital, elas precisam de um bom médico, um clínico bem formado, que é outro aspecto importante que eu gostaria de lembrá-lo aqui. Você foi um dos governadores que mais investiu em formação médica, né? Quando você assumiu, você nos deu a missão de investir nisso. Não adianta só abrir o hospital, eu preciso formar bons médicos, médicos humanizados, comprometidos com a realidade social do local onde ele atua. Aí vieram as residências, vieram as novas faculdades de medicina que você, inclusive, patrocinou, como a da UEMA-SU e agora a da UEMA também. Então, assim, é importante isso e essa lição é uma lição fácil de ser aprendida. O Canadá já aprendeu isso, né? A Inglaterra aprendeu isso desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é preciso que os países, eles pensem no modelo que fortaleça a medicina de base comunitária, né? Porque é ali que você resolve os problemas. Porque quando chega no hospital já está mais difícil. Só para finalizar, lembrando que existe um documentário muito legal que a gente convida todos que assistam, que é o SOS Saúde, né? Feito pelo aquele documentarista americano, Michael Moore, que fez ontem, Fahrenheit, ontem de setembro. Um documentário fantástico onde ele compara os modelos de saúde, inglês, cubano, americano, canadense e francês. Nem botou o brasileiro, porque era complicado mesmo botar o brasileiro, mas é um documentário fantástico. É, muito boa essa dica. A dica do professor Marcos Pacheco. Esse documentário do Michael Moore, que é um ótimo documentarista, todo mundo conhece. E deve estar amplamente disponível na internet, essas coisas todas. Porque quando o Marcos fala de modelos, eu faço questão de lembrar para os mais antigos, como eu, e para os mais novos também, que quando houve a Olimpíada em Londres, na abertura, o sistema de saúde inglês foi apresentado como um dos orgulhos nacionais. E é esse sistema, o NHS inglês, que deu suporte à estruturação do SUS. E eu lembro, Marcos, que quando houve isto, a Olimpíada de Londres, em 2012, muita gente dizia assim, ah, o SUS se inspirou claramente, como nesses modelos que você menciona, entre os quais o sistema inglês, e muita gente dizia assim, mas o SUS no Brasil fracassou. Isso em 2012. E essa história veio até praticamente em 2019. Tinha gente que queria fechar o SUS, substituir por modelo americano, Estados Unidos, de planos de saúde, enfim. E aí veio a pandemia. e aí, de repente, há uma formação do consenso nacional de que o SUS não era o fracasso que diziam que era. E que, pelo contrário, o SUS tinha virtudes indigualáveis, como nós vimos na pandemia, no aspecto que você mencionou como da aritmética, da gestão, do orçamento, como também no aspecto humanitário. então eu queria que falasse um pouquinho como alguém que atuou na pandemia. O SUS, depois da pandemia, a gente pode dizer que ele deu certo, a tua visão hoje sobre o SUS, agora e pra frente? É, o SUS pra mim é um modelo que deu certo, né? Tem problemas, eu diria, se você me perguntasse assim, resumem os problemas do SUS, são três, recursos humanos, nós precisamos formar para o SUS, e não para a iniciativa privada, como a gente forma hoje ainda. O segundo, subfinanciamento, pra você ter uma ideia, nós gastamos hoje com saúde no Brasil algo em torno de mil dólares ano per capita, os Estados Unidos gastam cinco mil, e não funciona lá, nós funcionamos melhor do que eles, porque, e aqui eu recomendo outro filme fantástico, Ato de Coragem com o Denzel Austin, a história de um trabalhador cujo filho precisa fazer uma cirurgia cardíaca, lá não tem SUS, que nós temos aqui no Carlos Macera, essa cirurgia aqui do filme do Denzel Austin, o Carlos Macera faz, Flávio, e começou na sua gestão, parabéns por isso. Então, no filme, ele sequestra os médicos do hospital e diz aqui o seguinte, aqui só vai pra casa depois que eu operar meu filho. Então, assim, é um filme fantástico que mostra essa linha de fundo do sistema de saúde. E assim, respondendo, esses são os problemas, recursos humanos, subfinanciamento, e outra coisa importante, gestão. E quando a gente fala gestão, nós estamos falando da gestão desde o município até a federal. a gente precisa mexer nisso, porque o conceito de saúde no Brasil, e isso é uma questão até constitucional, isso que você como jurista quer, a gente precisa pensar isso. A Constituição, ela municipalizou tudo, mas a saúde é complicado pra você municipalizar. Porque se você disser que a saúde está municipalizada, cada prefeito vai querer um hospital. E não pode. a gente só pode ter um hospital de porte, que é um hospital que resolva, onde você possa investir recursos na monta de 500 a mil reais dia leito, que é o que se gasta no hospital desses que você inaugurou, é mais ou menos isso, mil reais por dia por leito. Então, veja, pra ter esse custo tem que ser resolutivo, pra ser resolutivo não pode ter um em cada lugar, porque não vai ter nem equipe pra isso. E nenhum país do mundo faz isso. Então, nós precisamos implementar no SUS um conceito que ainda não é muito bem discutido, que é o conceito de regionalização. Então, o Marião tem 19 regiões? Tem. Então, o Marião tem que ter 19 hospitais grandes e resolutivos que resolvam os problemas daquela região. E os municípios têm que trabalhar juntos em consórcio pra sustentar aquela estrutura junto com o Estado. Quer dizer, os municípios entrando com a metade, o Estado entrando com a metade, e os municípios fazendo a atenção básica, e esse hospital regional fazendo média e alta complexidade. E algumas policlínicas, alguns CAPs pra tratar da saúde mental, algumas policlínicas pra servir de retaguarda pra atenção básica. Ou seja, é um modelo que na cabeça de quem estuda tá posto. O problema é botar isso na ponta do lápis. Agora, isso passa também por uma ruptura com o modelo tradicional de medicina hospitalocêntrica, onde tudo vai pro hospital. Até pra tirar uma unha tem que ir pro hospital, o que é um equívoco. O Canadá já nos mostrou isso. Entendi. Marcos, pra finalizar, que a gente não pode desperdiçar aqui a tua presença, eu queria, pela tua formação ética e tu mencionaste aqui várias vezes a questão da formação dos novos profissionais. Então, a última pergunta que eu queria te fazer era assim, imaginemos que um jovem de 17 anos chegue e diga assim, Marcos, eu quero fazer medicina, ou eu quero ser enfermeiro, enfim, profissional da área da saúde. Qual o conselho que você diz pra um jovem profissional da área da saúde? Um ou dois ou três conselhos, mas conselhos que você acha que esse menino ou essa menina tem que levar pra sempre, profissional da área da saúde. Flávio, a primeira coisa não é nem um conselho, é uma pergunta. Meu filho, você gosta de gente? Tem que gostar de gente, Flávio. Tem que gostar do idoso, tem que gostar da criança, tem que gostar do bonito, mas tem que gostar do feio, tem que gostar do cheiroso, mas tem que gostar daquele que não vem com cheiro, tem que botar o pé no chão. A medicina, a saúde de uma maneira geral, ela não tem nenhum glamour. O glamour da medicina tá em servir, né? A paciência de ouvir, a escuta qualificada. Se a pessoa disser não, eu gosto e é por isso que eu quero fazer, então você tá no lugar certo. Vai, abrace qualquer uma das profissões, porque qualquer uma é muito digna. Por exemplo, vamos falar aqui rapidamente, fisioterapia. O que faz um fisioterapeuta? O fisioterapeuta faz uma coisa que o médico não faz com um sequelado de AVC, Flávio, que é a reabilitação dele. Nós, médicos, não reabilitamos o paciente com AVC. A gente apenas trata a pressão pra ela voltar pro nível normal, passa ali uns remédios pra oxigenar o cérebro, mas a partir do décimo dia já não é mais conosco, nós não temos essa competência e nem temos essa paciência, né? Então, assim, o médico, ele atende o paciente, vai embora pra outro lugar e fica o enfermeiro cuidando ali do lado do leito, cuidando o tranco do paciente a noite inteira. Então, qualquer profissão da saúde é muito digna. Agora, tem que gostar de gente, né? E isso é o básico, tem que ter muita afeição pelo ser humano, tem que ter paciência. Eu me canso, às vezes. Eu, quando eu vou atender lá na Vicente Jalho ou em outro lugar que eu atendo, estou atendendo na Barra do Corda agora, até tendo essa experiência de voltar à minha terra. Então, assim, às vezes eu canso. Depois do décimo quinto, décimo sexto paciente, eu estou cansado, mas eu fico me lembrando, mas ele tem que ser o meu primeiro paciente, porque ele tem uma expectativa em relação à consulta e eu tenho que atender essa expectativa e ele tem que sair daqui, ou ele ou ela, melhor do que eu entrou. Então, é isso, é paixão radical pelo ser humano. Muito bem, então a gente encerra a nossa conversa de hoje com essa síntese brilhante, magnífica do Marcos. Paixão radical pelo ser humano. É disso que a gente precisa, todos e todas. Paz, fraternidade e amor verdadeiro. Abração, até a próxima semana. Tchau.